Só hoje cedo, uma batida entre um carro e um caminhão deixou um dos veículos bastante danificado, viu? Nossa equipe estava passando por lá e fez algumas imagens, vamos ver. O acidente foi no bairro Boa Vista, região central de Rio Preto. O caminhão carregado com frango seguia pela rua José Silva do Amaral Sales, quando no cruzamento com a rua Delegado Pinto de Toledo, um carro passou direto o sinal de pare. O veículo acertou o eixo do caminhão. O motorista perdeu o controle da direção e quase entrou dentro de uma residência. Com a batida, o carro girou e teve a frente toda destruída. Por sorte, ninguém se feriu. Mas moradores reclamam que neste cruzamento acontecem acidentes quase todos os dias. É, tem que ter cuidado no trânsito, verificar a questão da sinalização para ver se está tudo em dia, para evitar que isso se repita.